Olá, eu sou o Makorati e nesta semana eu vou continuar a tratar com o Kubernetes. E nesta semana nós veremos o conceito de Persistent Volumes, Persistent Volumes Crane e Storage Class. Na aula anterior, nós apresentamos o conceito de volumes no Kubernetes. E nós mostramos o exemplo de um volume do tipo efêmero, muito utilizado, que é o volume MPD, que possui um tempo de vida igual ao do POD. Assim, quando o POD for recriado, o volume MPD será perdido e com isso os dados armazenados também. Essa é uma característica dos volumes do tipo efêmero. E nesta semana eu vou apresentar os tipos de volumes persistentes, cujo tempo de vida transcede o tempo de vida do POD e dos containers. Então vamos apresentar os conceitos básicos e iniciais. O Persistent Volume, ou PV, é uma abstração para o dispositivo de armazenamento físico que foi conectado em um cluster Kubernetes. Esse armazenamento são os dispositivos de armazenamento físico, como os seus SSDs, os HDs, servidores NFS, etc. Que são disponibilizados para o cluster Kubernetes na forma de objetos que são chamados de volumes persistentes, ou PV, ou Persistent Volumes. Então quando um usuário precisa de armazenamento persistente para um aplicativo no cluster, ele solicita esse armazenamento criando uma declaração de volume persistente, uma Persistent Volume Crane, ou PVC, e montando o volume em um caminho no POD. Então um PVC é uma solicitação de armazenamento que é usada para montar um PV num POD. Ou seja, cada PV, ou volume persistente, é consumido por um POD, ou mais de um POD no Kubernetes, emitindo um objeto Persistent Volume Clane, um PVC. E aí o objeto PVC permite que os PODs usem o armazenamento dos volumes persistentes. Feito isso, o POD vai reivindicar qualquer volume que correspondia aos seus requisitos, que foram definidos aqui na declaração, como o tamanho, o modo de acesso e outras características. Então cabe ao usuário fornecer um PVC para armazenamento, e em seguida o Kubernetes combina um PV adequado com o PVC que foi emitido. Agora, se não houver um volume persistente que corresponda à declaração de PVC que o usuário fez, vai entrar em cena a Storage Class, o objeto Storage Class, que vai criar dinamicamente um PV e vai vinculá-lo ao PVC. Então o Storage Class é um objeto do Kubernetes que contém provisionadores e parâmetros definidos e armazena informações sobre como criar um Persistent Volume de forma dinâmica para o POD. Então com isso, usando uma Storage Class, você não precisa criar um volume persistente separadamente antes de reivindicá-lo através de um PVC. E após a apresentação desses conceitos, nós podemos vislumbrar que para persistir dados no Kubernetes usando os volumes persistentes, nós usamos três objetos. O Persistent Volume, o Persistent Volume Claim e o Storage Class. Atualmente no Kubernetes, existem duas formas que nós podemos usar para provisionar um volume persistente, um PV. A primeira é o provisionamento estático, que usa um objeto Persistent Volume. Nessa abordagem, um administrador vai fornecer os tipos de volumes persistentes e assim nós teremos um pool de Persistent Volume ou volumes persistentes. E aí quando um usuário precisar de um armazenamento persistente em um ou mais pods, ele vai requisitar uma declaração de Persistent Volume ou PVC, que é usando o objeto Persistent Volume Claim, que é uma solicitação de armazenamento. Aqui ele vai descrever os atributos do PV que o POD deseja usar, como a capacidade, as permissões de leitura e gravação, etc. E quando o volume persistente adequado for encontrado, ele é vinculado ao PV e após isso o Persistent Volume Claim pode ser usado e vai montar o volume em um caminho lá no pote. Então esse seria o pool visoramento estático. Quando o usuário terminar o trabalho aqui, os volumes persistentes poderão ser liberados e os volumes persistentes subjacentes podem ser recuperados e reciclados para uso futuro. Então ele precisa, ele solicita, utiliza e depois ele libera. A outra forma de provisionar um volume persistente é usar o pool visionamento dinâmico, que isso é feito através do objeto Persistent Volume Claim e do Storage Class. Nessa abordagem, nós criamos um Storage Class e depois criamos um objeto PVC, um Persistent Volume Claim, que faz referência à Storage Class. Aí o Kubernetes vai usar o Storage Class para provisionar um PV quando o PVC for requisitado pelo pod. E a seguir, o armazenamento será provisionado, o PV vai ser criado e vinculado ao PVC e aí o volume vai ser montado no pod. Então essa é a forma recomendada para provisionar volumes persistentes no Kubernetes, o pool visionamento dinâmico usando o Storage Class, o PVC e o PV. Então com base nesses conceitos, nós temos a seguinte visão geral, o global do processo. Nós vamos ter um meio físico de armazenamento, aí nós vamos ter o cluster Kubernetes lá com o Node, né, onde nós fazemos o deployment dos pods. E a seguir, nós vamos definir aqui no cluster os objetos Storage Class, Persistent Volume Claim e Persistent Volume, para usar o espaço de armazenamento que nós desejamos aqui do meio de armazenamento físico. Então, isso seria uma visão geral do processo usando esses objetos para utilizar o volume persistente no Kubernetes. A seguir, eu vou apresentar os estágios do ciclo de vida de um Persistent Volume e de um Persistent Volume Claim. A interação entre esses dois objetos, ele segue o seguinte ciclo de vida. Nós temos aqui o provisioning, que refere-se à criação do PV diretamente ou de forma dinâmica usando a Storage Class. Aqui é quando nós estamos criando o PV. O Binding é quando é feita a atribuição PV ao PVC. O Using é quando pode estar usando o volume através do PVC. E o Recreaming é quando o PV é recuperado e é mantido para o próximo uso ou é excluído diretamente do armazenamento. Então, os PVs e os PVCs, eles seguem um ciclo de vida que começa com o provisionamento, depois passa para a vinculação, aí depois vem o uso, em seguida a recuperação e por último, caso ocorra, a exclusão. Além do ciclo de vida, os PVs também têm os seguintes estados do volume atribuído. Então, nós temos o estado Available, aqui o PV está pronto para ser utilizado, ou seja, nós temos um recurso aqui livre, que não foi reclamado ainda. Eu tenho o Bound, onde o PV foi atribuído a um PVC, ou seja, o volume foi vinculado a uma claim, a uma declaração de PVC que o usuário fez. Eu tenho o estado Released, ou seja, a claim foi excluída, mas o cluster ainda não reivindicou o recurso. E eu tenho o estado Falled, é quando ocorre um erro no PV, ou seja, o volume falhou. Então, esses são os quatro estados possíveis vinculados aqui ao Persistent Volumes. E agora eu vou mostrar como nós podemos criar um PV, um PVC e como nós podemos fazer a vinculação. Para criar um objeto PV, um PVC, nós usamos os arquivos de manifesto e alma. Então, eu vou mostrar aqui um arquivo de manifesto, que vai criar um objeto Persistent Volume. E eu vou explicar aqui os atributos usados e depois eu vou mostrar uma parte prática. Então, aqui eu tenho um arquivo que vai criar um Persistent Volume, que eu chamei de pv1.yml. Aqui eu tenho definido o seguinte, eu tenho a versão da API, a seguir eu tenho a definição do tipo de objeto que eu estou criando, que é um Persistent Volume. Depois eu tenho o nome do objeto, AspNet traço pv. Depois eu tenho a label para identificar esse objeto e depois para mim fazer vinculações a esse objeto. Eu geralmente vinculo um PVC, vou vincular o pv ao pvc usando essa label aqui. A seguir eu tenho aqui a seção Spec. Então, as quatro seções padrões do arquivo YALM no Kubernetes. A API Version, o Kind, o Metadata e o Spec. No Spec eu tenho as especificações e aqui eu tenho o atributo Capacity, que vai definir o tamanho do armazenamento. Aqui em Storage eu tenho 5MI e significa M representa Mega. Se eu quisesse Giga, eu iria usar a letra G maiúsculo. Então, M maiúsculo I é Mega, G maiúsculo I é Giga. A seguir eu tenho a definição do modo do volume. Aqui eu tenho duas possibilidades, o Block e o File System, onde o File System é o modo padrão. Depois eu tenho o modo de acesso, definido aqui no atributo AccessModes. Aqui eu tenho disponível quatro modos de acesso. Olha, eu tenho o Read e Write 11, que permite apenas um único nó acessar o volume no modo leitura e gravação. E todos os pods nesse único nó podem ler e gravar nesses volumes. O outro modo de acesso é o Read Only Many, ou ROX. Indica que o volume estará em modo somente leitura e acessível por vários nodes, ou nós. Depois eu tenho o Read e Write Many, RWX, ou seja, vários nós podem ler e gravar no volume. E o Read e Write 11 Pod, RWAP, que indica que apenas um único pod pode obter acesso ao volume. Depois eu tenho a definição da política de recuperação do volume, definida aqui no Persistent Volume Requiem Policy. Aqui eu tenho três opções. Recycle. Então os volumes que suportam esta opção vão executar uma limpeza básica no volume e disponibilizar novamente para nova solicitação. A outra opção é Retain, ou seja, é uma recuperação manual. Aqui a exclusão dos PVCs ou PVs não exclui o PV. Ele ainda pode existir no cluster e ser considerado liberado. Então esse é o modo Retain. E o Delete é quando o armazenamento associado será excluído depois de usado. Então os plugins de volumes compatíveis com essa política vão remover o PV do cluster. Aqui nem todo tipo de volume suporta isso. Então a seguir eu tenho a definição do tipo de volume que eu estou usando aqui, nesse Persistent Volume. Aqui eu estou usando o tipo Host Path. Na aula passada nós usamos o MPTD. Então o Host Path aqui ele faz o que? Ele vai montar um arquivo ou diretório do sistema de arquivos do nodo Host lá no pod. E aqui ele vai especificar que o volume será montado aqui, neste caminho aqui, no nodo cluster. E finalmente eu tenho a informação da Storage Class Name. Que define o nome da Storage Class que vai vincular dinamicamente este PV a um PVC. Então esse é um arquivo IALM que define um objeto Persistent Volume que é usado para criar um Persistent Volume. Então nós vamos usar esse arquivo na prática. E a seguir eu vou mostrar agora o arquivo PVC e o arquivo para criar o pod. Então eu tenho aqui o arquivo PV1 que eu acabei de mostrar. Que vai criar o meu objeto Persistent Volume. A seguir nós vamos ter um arquivo Persistent Volume Creme que vai criar esse objeto Persistent Volume Creme. Então aqui eu estou definindo o metadata, a label, o Storage Class Name, o modo de acesso. E aqui eu estou definindo uma coisa importante que é o recurso que eu quero usar do volume. Eu quero usar toda a capacidade que está disponível. E aqui eu tenho um seletor para me poder vincular a essa label aqui. E aqui eu tenho o arquivo IALM para a criação do pod. Então eu tenho três arquivos IALM para criar o objeto Persistent Volume, Persistent Volume Creme e o pod. Aqui no pod eu defino os containers. Aqui eu vou usar a imagem do pizza front-end que nós criamos nas aulas anteriores. Estou definindo a porta do container, o nome. E aqui muito importante, informações de como eu vou montar o volume. Aonde eu vou montar e qual volume eu vou usar. Então eu vou usar a ASP N Storage que está definido aqui. E aqui, olha, observe que eu estou referenciando que eu vou usar o Persistent Volume Creme definido aqui. E a seguir, eu estou nesse arquivo IALM definindo que eu vou usar o volume com essa label aqui, local PV. Percebeu a vinculação? No meu pod eu estou falando, eu emito uma declaração para eu usar esse PVC. definindo o nome da creme, ASP NET PVC. ASP NET traço PVC. Aqui para mim vincular o objeto Persistent Volume Creme ao Persistent Volume, eu tenho que definir o selector. A match label. Fala, ó, o PV que tiver essa label é esse que eu quero usar. Então ele vai vincular a esse objeto. E aqui eu tenho as definições, tipo de recuperação, o volume modo e a Storage Class. Então aqui eu vou destacar que eu estou usando a mesma Storage Class, que eu estou definindo os recursos que eu quero usar do volume. E como que eu vou montar o volume. Eu vou usar as informações definidas aqui, ó, nesse volume, ó. ASP N Storage. Que está definindo que eu vou usar esse PVC, que vai usar esse PV. Então vamos agora na parte prática. Eu vou abrir aqui minha janela de comando, ó, onde eu já iniciei o Minicube, né. Então, ó, eu estou com Docker em execução e eu já tenho, ó, o Minicube iniciado. Então eu vou limpar aqui, ó. Eu estou na pasta aonde eu tenho os arquivos PV1, PVC1 e Pod1. Que eu vou usar todos os arquivos no formato YAM, né. Então eu vou abrir o Visual Studio Code e vou inspecionar esses arquivos, ó. O PV1, que vai criar o Persistent Volume, ó. Aquele que eu mostrei. Está aqui, ó. Estou usando o volume modo, a Storage 5 MB, a política de recuperação aqui é Recycle, o tipo de volume Host Path e a Storage Class. Esse é o PV. O PVC, ele vai definir aqui a mesma Storage Class. O recurso que ele vai precisar. Então eu quero usar 5 MB. Ou seja, tudo que eu tenho ali. E aqui o seletor vai vincular esse PVC a este PV. Olha aqui, ó. Local PV. Local PV. E o Pod, olha, eu vou criar o Pod com esse nome. É um Pod que eu estou criando, ó. O Container tem esse nome. Eu vou usar a minha imagem que está lá no Docker Hub. A Pizza Frontend. A porta do Container, o nome. Ó, vou montar o volume aqui nessa pasta, a app é meu volume. E aqui eu vou usar informações definidas aqui em volumes, ó. As PN Storage. Onde eu estou invocando o meu PVC com esse nome aqui, ó. E esse PVC vai invocar esse PV. Então agora eu vou retornar aqui para o meu ambiente, né. E eu vou limpar e eu vou executar. Cube CTL API menos F de arquivo, ó. PV 1. Y ML. Eu vou criar o PV. O Persistente Volume. Ó, ele criou. Se eu der um Cube CTL Get PV. Olha aqui, ó. O nome dele, a capacidade, o modo de acesso, a política de recuperação, o status, ó. E a Storage Class e quando ele foi criado. Vamos criar agora o PVC 1, ó. Cube CTL Apply PVC 1. Yon. Ó, ele criou. Vamos dar um Cube CTL Get PVC. Olha aqui o AspNet PVC. Ó, o status dele Bound. Foi vinculado. Então eu já vinculei o PV ao PVC. Ó, o volume AspNet PV. Esse aqui, ó. A capacidade, o modo de acesso e a Storage Class manual é a mesma. Então eu já tenho os objetos PV e PVC. Vamos agora criar um pod e vincular, usar esse volume. Então, ó. Cube CTL Pod 1.Y ML. Então agora eu vou criar o pod e vou vincular o pod para usar esse volume. Ó, ele criou o pod. Cube CTL Get All. Ó, vamos ver aqui. Ele ainda está criando o container do pod. Está vendo, ó. AspNet traço pod. Então eu vou limpar aqui. Vou dar um Cube CTL Get All aqui. Recuperar as informações, ó. O meu pod já está rodando. Então vamos dar um Cube CTL Describe AspNet Pod. Opa, Describe Describe Pod AspNet Pod. Pronto, olha. Vamos ver a informação de volume que eu tenho aqui. Olha aqui, ó. O volume que ele montou. AspNet Storage. Persistent Volume Claim. AspNet MVC. Read Only. False. Nel. E as configurações de volume que ele utilizou aqui, ó. Então o meu volume está sendo usado pelo pod. Está vendo? Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou mostrar que, diferentemente dos volumes efêmeros, um volume persistente, eu vou poder deletar o pod e o meu volume ainda vai existir. Então para fazer isso eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um Cube CTL Exec. Vou entrar no pod. E ter, deixa eu ver qual é o nome do pod antes, né. Get All. Cube CTL AspNet traço pod. Então eu vou dar um Cube CTL Exec menos it. O nome do pod, AspNet traço pod, traço traço barra bin barra bash. Entrei no pod, ó. Se eu dar um ls menos l, olha lá, ó. É os meus arquivos de configuração, né, ó. O app settings development, app settings.json, que é a minha aplicação front-end. Eu vou então fazer o seguinte, ó. Ó o meu volume criado aqui, ó. Meu volume. Então eu vou entrar nesse volume, meu volume. Vou dar um ls menos l. Ó, ele está vazio. Eu vou criar um arquivo aqui, pra mim depois destruir esse pod e nós vamos ver que o arquivo tem que permanecer intacto dentro do meu volume, né. Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um echo task de persistente volume. Eu vou salvar isso aqui, ó, no arquivo taskpv.txt. Ó, ele criou, ls, olha lá, ó. Vou dar um cat no arquivo testpv.txt. Tá aí, ó, teste persistente volume. Muito bem, eu vou sair, sair do container do pod. Vou dar um kubectl get pod. Tá lá o meu pod rodando. Vou matar esse pod agora. kubectl delete pod aspnet pod. Deletei o pod. Então, ó, se eu der um kubectl get all, não tenho mais nenhum pod. Então agora eu vou recriar o pod. Como eu usei um arquivo IAMI pra criar pod, né, como eu já falei, essa não é uma forma mais inteligente de criar pods. Geralmente nós usamos um arquivo de deploy. Mas aqui, pra aula, vai funcionar. Então agora o que eu vou fazer? Eu agora vou dar um kubectl apri-f pod1.yml. Ou seja, vou recriar, vou criar um outro pod. Então, ó, o pod morreu. Matei o pod. Agora eu vou criar outro pod. Ó, ele criou o pod, né. Vou dar um kubectl get all. Tá aqui, ó. Ele criou o pod, tá em execução. Então agora eu vou entrar dentro desse pod de novo. Então eu vou usar aqui o cache da linha de comando, ó. kubectl exec-it aspnet-pod-binbash. Entrei lá no pod. Vou dar ls-l. Vou lá no meu volume, ó. Meu volume, que é o volume que eu criei. Vou dar um ls-l. Olha lá o meu arquivo testpv.txt lá. Então vamos dar um cat nele. Testpv.txt. Ó o conteúdo do arquivo lá. Então, veja bem o que aconteceu aqui. Eu entrei no pod, matei o pod, recriei o pod. E o volume que eu havia definido, ele continua. O arquivo que eu havia definido dentro do lado da minha pasta meu volume, que era o arquivo testpv.txt, continua com o mesmo conteúdo. Ou seja, eu destruí o pod, recriei e o meu volume permaneceu. Ou seja, eu tenho um volume persistente. Então com isso nós concluímos que o volume persistente, ele tem um ciclo de vida independente do pod. Ele pode existir além do tempo de vida do pod. Então concluindo, nós vamos fazer um resumo geral aqui. Nós vimos que o persistente volume é uma abstração para o dispositivo de armazenamento físico, que está conectado ao cluster Kubernetes. E ele é usado para gerenciar o armazenamento persistente. E o ciclo de vida dos volume PVs é gerenciado pelo Kubernetes. Vimos também que o persistente volume crane é uma solicitação de armazenamento feita por um usuário. Então para mim, vincular um pod a um PV, ele deve conter um volume mount e um PVC, como eu mostrei no exemplo. E a storage class, ela vai provisionar um PV dinamicamente quando o PVC o reivindicar. E ele é usado, esse objeto, em conjunto com o PVC, que permite que os pods solicitem um novo armazenamento de forma dinâmica. São os conceitos principais envolvidos aqui, esses objetos que nós vimos. Então na próxima semana, eu vou mostrar um exemplo prático usando um banco de dados SQL Server e uma aplicação Aspenet Core com volumes persistentes no Kubernetes. Aspenet Nets.